A CIDADE NO BRASIL 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 Lista! Tudo certo! Inimigo atacando! Pesadelo! Pesadelo! É! Isso aí! Pesadelo! 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 Estas coisas estão ligadas aqui! Vamos lá. Vamos lá. Por trás! O que é isso que você quer? Aplauda! Pusse-lhe! Pusse-lhe-mãe! Uau! Isso é impressionante! Ah! Ali, a luz. O que ele está fazendo? Ah, não! Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. Pronto! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Estão torduados! Vá! 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 A luz está próxima. Procure um jeito de entrar. Vá! Ei! Tem um pouco de luz saindo daqui. Vá! 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 Fá! Deu certo! Olha! Mais pontes de luz! Me siga! Prepare-se! Pesadelos! Cuidado, pai! Pesadelos! 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 Vai, toma cuidado! Pronto! Isso! Acabou! Acabou! Você tá restaurando os caminhos! Parece difícil demais! Talvez a gente ache a luz em outro lugar! Não! Espere um momento! Viu? É muito difícil. Vamos indo. Vai, mano. Você não vai conseguir. Vamos logo. Eu vou conseguir. Eu preciso de silêncio. 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 E armazen. Eu preciso de silêncio. É muito seguro. Eu preciso de silêncio. Você diria que a ficção é presa de silêncio. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Consegue! A vantagem numérica! Você se feriu? Eu tô bem. Uau, que lindo. A luz tá fazendo o templo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera, tá. Tô ouvindo a voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela tá aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. Hum... 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 O que é isso? Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Eu não conheço. Eu não o conheço. E ele não me conhece. Nem parece que ele. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Só que... Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Volta, por favor. O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei. E você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Momento. Não! Você ficou lá por muito... Muito... Tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou... De novo! Você nem liga! Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. A saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto. O arco. Segure. Ao meu sinal. Solte a flecha na pedra. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. A escada tá bloqueada. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Abaná. Não, não. Ah! O que é isso? 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 Vou acender o cristal se você achar um ângulo Vamos voltar pra cima O que é isso? 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 Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Quando você quiser. ainda não o que isso significa semente lembre do formato é eu sei vai em frente o maior homem ou árvore sem mim nunca nasce é é semente enigmas ridículos então é uma porta mesmo e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 então ela estava na luz você sabe não ela não estava você nem a ligar se ela estivesse veja como fala até o fim da jornada alguém tem que manter o foco não confunda meu silêncio com indiferença tenha o seu luto me deixe com o meu desculpa eu não sabia não como saberia você não me conhece bem eu sei que não é fácil na luz só se passou um instante para mim se isso conforta você é bom saber isso então vamos voltar a midgard enfrentar o sopro negro ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino então o que quis dizer com o olhar de uma criança na guerra um soldado só tem beleza no sangue do inimigo todo o resto se perde e às vezes nunca volta você entende de guerra não é guerras existem por dois motivos sobrevivência ou vantagem batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado guerra só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar que observador que observador e 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